O que fazer para ser um analista Jungiano de sucesso? Essa foi uma das perguntas que me mandaram no Jung na Prática ao longo desses anos. E é muito difícil responder a isso porque, na verdade, o que é sucesso? O que é ser um analista Jungiano? O que é como se formar? Como ter um bom desempenho? Então, para responder essa pergunta, eu teria que saber o que a pessoa pensa como sucesso. O que é que você pensa como sucesso? O que você acredita ser sucesso? É sucesso financeiro? Ou seja, ter muitos clientes e esses clientes te pagando direitinho aquilo que você acredita que você merece? Ou ter sucesso é você conseguir executar bem as técnicas que o Jung coloca, como, por exemplo, a imaginação ativa, como, por exemplo, os aspectos expressivos, as técnicas expressivas, ou análise de sonhos. Ou então, sucesso para você pode ser que seja você ser reconhecido como um analista Jungiano, como um analista Jungiano de referência. Ou então, talvez, sucesso para você seja dar aulas numa universidade, numa faculdade, sobre o assunto. Ou então, talvez seja um analista Jungiano de sucesso, seja você ter poder e influência no meio onde os analistas Jungianos trabalham. Bem, então, sucesso para cada um é muito relativo. Talvez você queira tudo isso, e tudo isso signifique sucesso para você. E talvez sucesso para você seja você conseguir ajudar e contribuir com o seu cliente, com o seu paciente, na medida em que ele te procura. Ou seja, que você consiga ter uma boa performance enquanto profissional, enquanto terapeuta, enquanto psicoterapeuta, analista. Mas o que eu preciso dizer para você é o seguinte, que antes de tudo isso, é preciso que você entenda o que é ser um analista Jungiano. E o que é ser um terapeuta Jungiano, o que é ser um especialista em psicologia Jungiana, e o que é ser um estudioso da psicologia Jungiana. São coisas diferentes. Para que você faça, para que você estude Jung, é só você comprar um livro. Compre um livro e estude. E você vai estudando, estudando, estudando. Com o tempo, você vai ficar conhecedor da teoria Jungiana. E você pode aplicar isso na área em que você trabalha, em qualquer área. E se você quiser ter um respaldo do MEC, por exemplo, um certificado, isso tudo para que você aumente o seu currículo, então você deverá fazer uma especialização em psicologia Jungiana. Uma das instituições que a gente indica é a FACES em São Paulo. É a Faculdade de Ciências da Saúde. E tem outras, claro. E lá no site do Jung na Prática tem um artigo falando sobre especialização em psicologia Jungiana. Você pode procurar lá, tem todas as indicações sobre isso. Agora, se você quiser se tornar um analista Jungiano, analista, então você deverá ingressar em uma formação em análise Jungiana, e que existem várias instituições também que oferecem isso. Mas isso não tem o respaldo do MEC, e sim do próprio Instituto Jungiano de Zurique. Quais as diferenças de tudo isso? Bom, as diferenças é que se você estudar por conta própria, você vai ter conhecimento. Mas você não pode atender, você não tem o respaldo do MEC, você não pode dizer que você é um terapeuta, nada disso. A não ser que você seja já psicólogo, por exemplo, ou um psicanalista, enfim, que já tem pela instituição que você se credenciou o respaldo para poder realizar atendimentos. Aí você pode atender e pode usar a teoria Jungiana como um viés da sua prática. Assim também é com a especialização. Então você vai fazer a especialização e muita gente tem dúvida e fala assim, ah, mas eu posso atender como terapeuta Jungiano, como psicoterapeuta Jungiano, e aí as nomenclaturas se misturam. Ora, se você for um terapeuta que já realiza atendimentos, credenciado por uma instituição que valide isso perante a sociedade que a gente vive, perante o nosso meio social aqui no Brasil, que te credencie, que você esteja apto a atuar com atendimentos, então os seus atendimentos podem ser colocados com viés Jungiano. Então você não pode se intitular que é um terapeuta Jungiano, um psicoterapeuta Jungiano, porque fez uma especialização em psicologia Jungiano. A não ser que a instituição que ofereceu a especialização em psicologia Jungiano, ou psicologia analítica, tanto faz o nome, se ela ofereceu um certificado válido para os atendimentos, para que você se torne um clínico, para que você se torne alguém que pode atender um clínico. Caso contrário, não. É só uma especialização lá do senso que você pode ter o seu currículo, e você, se for psicólogo, se for um terapeuta que já pela sua formação já pode atender, então você pode se colocar, então eu sou psicólogo e atendo com psicologia Jungiana, com viés terapêutico. Agora, você pode se denominar analista Jungiano quando você faz estudo que eu falei até agora? Não, você só pode se denominar como analista Jungiano se você é credenciado por uma instituição que forma analistas Jungianos com o aval do Instituto Jungiano de Zurique. E aí, isso é uma formação, quatro anos, não tem o aval do MEC necessariamente, mas isso te permite que você se intitule como analista Jungiano, ok? E todas as instituições, pelo menos que eu conheço, exigem, neste caso, que você seja da área da saúde, ou seja, você seja psicólogo, ou médico, ou de alguma outra área que seja da saúde, para poder realizar a sua formação. Espero que com isso fique muito mais claro o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve, se for o caso, fazer, se colocar, como se portar, como se posicionar, para que você não faça algo que possa ser confundido, inclusive pelas pessoas que não conhecem, ok? Então, se você for fazer uma especialização em psicologia Jungiana, eu indico a FACES de São Paulo e outras também. Existem instituições de arquiterapia fabulosas que a gente tem lá indicado no nosso artigo, e se você conhecer alguma também que não está lá, você pode deixar nos comentários, a gente vai verificar e a gente coloca lá também, porque o que a gente quer é divulgar e contribuir com uma informação coerente, com uma informação que faça com que as pessoas fiquem esclarecidas sobre o que se deve e o que se não deve fazer. Agora, se você será um analista Jungiano de sucesso, psicoterapeuta Jungiano de sucesso, um terapeuta Jungiano de sucesso, ou alguém que trabalha em qualquer outra área e aplica os conhecimentos Jungianos com sucesso, aí vai depender do seu viés, daquilo que você entende que é sucesso, ok? Particularmente, eu considero sucesso toda a reunião disso tudo que eu havia falado, e principalmente aplicando os conceitos Jungianos da forma mais pura possível, sem distorções, sem confusões, e permitindo que a criatividade venha, aconteça, mas sem distorcer o conhecimento que Jungianos deixou, que foi fabuloso, que é um presente para a humanidade, ok? Então é isso, se você gostou, compartilha com quem você acha que vai ser útil esse conhecimento, saber de tudo isso, não se esquece de comentar e dizer para mim o que você achou disso aqui, e também não se esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, que é muito importante para ajudar a gente a crescer aqui, e ativar o sininho de notificações para você sempre saber quando a gente vai postar um vídeo novo, ok? Grande e forte abraço, até já! Legenda Adriana Zanotto